A Renata quer manter a forma, mas o treino não pode ter exagero de carga por causa de uma lesão. Por isso, ela tem acompanhamento profissional. Nada vai além dos limites dela. Pra me ajudar a não cometer erros, não pegar um peso acima do que eu consigo, né? E fazer o fortalecimento da área que eu preciso, sem lesioná-la novamente. A Glenda também malha com acompanhamento e sempre tem os limites respeitados. Eu acho que tá muito pesado, que se eu tô fazendo, tá profissional demais, eu chamo o instrutor e falo, olha, não tá dando certo, vou diminuir a carga. Aí nós conversamos assim, você não consegue mesmo? Não consigo, tá ok. A gente diminui, às vezes aumenta a repetição, pra ficar tudo ok pra mim. A Agni é personal, cuida dos exercícios das duas alunas e de vários outros da academia. Cada um com uma particularidade que é sempre levada em consideração. Quando você avalia um aluno, você consegue ver da maneira que ele treina se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado. Dentro desse perfil de cada aluno é que você consegue montar uma rotina de treino. Se o seu aluno, como se for os meus alunos particulares, se eu vou fazer um exercício com ele, eu sei que ele dá conta, eu vou dentro da segurança fazer com que ele faça aquela série. Nem forçando, parando um pouco, descansando e fazendo mais. Por outro lado, nesse boletim de ocorrência, está o relato do que a atuação inadequada e irregular de quem não é profissional formado pode trazer. A aluna diz que pagou R$ 180 para Gustavo, que se dizia personal numa academia de humas. E que ele a forçou demasiadamente, que não estava conseguindo realizar o exercício com todo aquele peso. Segundo a comunicante, Gustavo dizia, você está com muita moleza, você tem que aguentar a dor. Se você não suportar a dor, nunca vai parar de doer. Vamos, vamos, não para não. Depois do segundo dia de treino, a aluna descreve que chegou em casa com as duas pernas bastante inchadas, sendo que a direita estava mais inchada ainda e o rosto também. Ao ir ao banheiro, notou que a urina estava preta. A aluna foi ao hospital. Lá, foi diagnosticada com rabdomiólise, uma síndrome rara motivada pelo excesso de carga física. Os exames apresentaram lesões no fígado, rins, miocárdio, além de uma grande lesão na coxa direita. Ela precisou ficar três dias na UTI. Depois de ter alta, a aluna procurou uma advogada que entrou em contato com o proprietário da academia, que informou que Gustavo trabalhava como estagiário e que ele permitia que ele pegasse alguns alunos para treinar, exercendo a função de personal trainer, mesmo ele não tendo registro no CREF Goiás, apenas para ajudá-lo. A gerente executiva do Conselho Regional de Educação Física de Goiás explica que a prática é proibida. A atuação de estagiário não é legal, ela é uma lei federal. O estagiário está ali apenas para cumprir o plano de estágio, de acordo com a instituição de ensino superior dele. Ele só pode atuar se tiver a supervisão de um graduado. Ela destaca que todo profissional tem uma carteira que comprova que ele é formado e registrado no Conselho. Por isso, sugere que os alunos sempre façam uma consulta de nomes no site do CREF. Quem atua de forma ilegal pode ser punido. É uma contravenção penal. Para o estabelecimento, ele pode ser multado, além do que o responsável técnico também responde por esse processo ilegal, né, que está acontecendo ali naquele local. Aqui nesta academia, além dos exames, para comprovar uma boa condição de saúde, os personagens se baseiam sempre numa boa execução dos exercícios. Eles entendem que não é uma quantidade exagerada de carga que fará com que esse aluno atinja o objetivo esperado. Execução é o ponto-chave. Às vezes você não precisa fazer ali com uma carga exercebida, uma carga muito alta. Você faz ali com uma carga baixa, faz um monte de repetição, vai dar o mesmo resultado.